Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando como eu utilizo esse pedal, certo? O AS1 da Anil. Como vocês viram nos meus outros vídeos aí, e viram que ele estava lá dentro do meu setupzinho direitinho, só que eu não utilizo ele como um pedal de drive como muita gente utiliza. Não é à toa que nos vídeos que eu mostrei os meus pedais, eu não liguei ele em nenhum momento, beleza? Por quê? Porque eu utilizo ele como o meu pré. Geralmente quando a gente vai tocar em palcos, que os operadores de áudio não microfona a caixa, e eu vou ter que mandar um sinal para a mesa de som, geralmente eu mando com o som dele, certo? Eu tenho duas saídas no meu setup, como eu mostrei nos outros vídeos. E a saída que sai com o AS1, sai com amplificada, pré-amplificada, na verdade. Então, aqui no vídeo, no restante dos vídeos que você vai assistir, vocês vão ver os testes que eu fiz, né? Com e sem o pré, beleza? Lembrando que aqui é um teste grotesco, assim, né? Que com certeza no PA, na mesa de som lá, vai soar bem melhor do que no programa de gravação, porque aqui eu não tenho nenhum sistema, nenhum aparato, né? Nem de falantes e nem de amplificadores que melhoram o meu som, beleza? Então é isso aí. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí